De mãos dadas com o protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Suzane olha para Barney. A entrevista continua. Ela diz ter sido manipulada pelo ex-namorado. Ele sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre me mandava usar muita droga e eu cada vez era mais e mais e mais droga e ele me dava mais droga. E isso foi acabando comigo. Ele falava, você me ama, usa, você me ama, usa, você me ama, faz isso. E eu ia, 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 ia. Daniel Cravinhos de Paula e Silva vinha de uma família humilde, conhecida como Família do Barulho, na vizinhança da região em que moravam. Consertavam carros e motos, além de testar e construir aeromodelos, os quais eram vendidos por um valor aproximado de R$ 1.400. Chegou a dar início aos estudos em direito, mas, depois de seis meses, largou o curso. No depoimento dado em seu julgamento, Suzane alegou que, aos poucos, desde o início da relação, Daniel foi entrando em sua mente e a conduzindo para o mau caminho, oposto a tudo o que aprendera no ambiente de seu lar. Fez com que a garota começasse a fumar maconha, contra sua vontade, passou a atrapalhá-la nos estudos, já que passava quase o tempo todo ao seu lado, tirando sua concentração. E abusava das boas condições financeiras da família von Richthofen, pegando dinheiro emprestado sempre que possível, ou pedindo para que a garota comprasse presentes para ele. Percebendo que Manfred e Marísia seriam um empecilho para se aproveitar do dinheiro da família, Daniel passa a induzir Suzane a ficar contra eles, especialmente contra seu pai. De acordo com Suzane, ela nunca quis assassinar seus pais, mas Daniel corrompeu sua mente com o objetivo de ficar com sua fortuna, e, em dois anos de relacionamento, trouxe o caos para a família von Richthofen. Introduziu Suzane ao mundo das drogas, tirou sua virgindade precocemente, colocou a filha contra os pais, e a convenceu de que o assassinato de Manfred e Marísia seria a melhor alternativa para que continuassem seu relacionamento em paz. Quando ele saiu do banheiro, ele já saiu de toalha, e sem nada daquilo que eu sempre sonhei, sem nada daquilo que eu sempre imaginei, naquele dia eu perdi minha virgindade com ele. Depois do sexo, vieram as drogas. Eu ia escondido para a casa dele com ele, e lá ele começou a me oferecer várias drogas, e ele falava, vai, cheira, não seja careta, vai, pode confiar, pode confiar, você não vê? Eu faço e é legal, faz também. Diante do juiz, Daniel contou outra história. Daniel aponta o motivo de tanto ódio, as agressões que Suzane dizia sofrer em casa. Ela, inclusive, já teria elaborado outros planos para matar Manfred e Marísia. Para ela, a vida já estava perdida. Pensou em tirar a mangueira do freio do carro, pensou em botar fogo no sítio com eles dentro. Para se defender, Suzane acusou Daniel. Era ele quem queria a discórdia? Ele tentava, de todas as formas, destruir aquela imagem linda que eu tinha do meu pai, do paizão, do amigo. Mais uma vez, Suzane acusou. A família Cravinhos estaria de olho no dinheiro da família Richthofen. Ela disse que ouviu de outras pessoas a seguinte história. Para ele e para a família dele, você é a galinha dos ovos de ouro dele. Nádia Cravinhos afirmou que nunca houve interesse no dinheiro dos Richthofen. Disse que Suzane é quem tinha interesse em manipular Daniel. Na minha opinião, uma mulher consegue tudo de um homem. Ela pode levá-lo ao sucesso e à glória ou à desgraça total. Na minha opinião, foi o que a Suzane fez com o meu filho. Manipulando, coadindo, usando os seus sentimentos, fazendo deles um instrumento durante todo o tempo em que eles conviveram. Aí, cara, em julho ou setembro de 2002, o Manfred e a Marisa fizeram uma viagem para a Escandinávia. Que é ali os países da Dinamarca, Noruega e Suécia. Enquanto eles estavam lá, eles passaram cerca de 30 dias lá. E, enquanto isso, o Daniel morava na casa da Suzane lá e vivia como se fosse um casal. Sim. Independente, dormia na cama dos pais, né? E acho que ali eles começaram já a imaginar essa vida sem os dois e como bom seria para eles. Sim, porque, de fato, ficaram 30 dias sem zero preocupação de se esconder dos pais ou coisa do tipo. Zero. E com dinheiro, né? Sim, o pai deve ter deixado uma grana para eles ainda, né? Ficar ali e tal. E mesmo que não deixasse, ela devia saber onde tinha um dinheiro ou outro. Mas, cara, tudo isso que a Suzane falou aqui, né? Que o Daniel entrava na cabeça dela, ficava chantageando ela e tal. Isso aqui tudo parte dos depoimentos dela. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que ela é uma pessoa extremamente sedutora, manipuladora, que mente. Isso vai ficar provado mais tarde, né? Porque eu vou contar umas histórias bem legais aqui depois. Mas, até que ponto isso é verdade, né? Até que ponto foi o Daniel que foi incentivando e não foi uma coisa a mais na cabeça dela, assim, que... Via que precisava da grana, assim como ele precisava, ela também precisava, né? Sim, sim. Porque ela não trabalhava, enfim. Sim. Então, é uma coisa que acho que foi dos pensamentos dos dois juntos, então. É, eu acho que um pouco dos dois juntos, mas talvez um pouco mais dela. Talvez mais dela, tu acha? Eu acho que sim. Mas, aí a gente entra no grande ponto do episódio, aquela questão que eu falei no começo, né? Que o buraco era mais embaixo, que ninguém nunca tinha apresentado os fatos como eu vou apresentar agora. Sim. A terceira teoria é de que a Suzane queria, sim, o dinheiro dos pais. Sim. Mas o dinheiro que ela via não era o dinheiro que era dele, necessariamente. Tchoo. 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 Tchoo.